Oi pessoal, estamos aqui novamente no ProENEM para resolver as questões do ENEM 2013 do Caderno Amarelo. Hoje a gente vai resolver o que identificamos como a última questão de história especificamente nessa prova. Vamos olhar. Questão 41. Por esse nominho aqui você já consegue identificar Tenochtitlã, eu estou falando dos povos ameríndios da América, estou falando dos povos pré-colombianos. Especificamente aqui a gente vai falar sobre a Confederação Asteca ou o que a gente chama de Império Asteca. É importante nesse caso a gente olhar a referência desse texto. Então, história da América através de textos. É bom você olhar sempre isso, que você já não vai cru para as alternativas. Você mais ou menos já sabe do que está se tratando. O texto é um registro Asteca, cujo sentido está relacionado ao... Qual o sentido daquele texto? Volta. Você sempre vai voltar nos textos de questões de ciências humanas. O canto triste dos conquistados. Atenção, o título do verso já diz para você do que se trata a questão. Está simples, está claro aqui. Está falando da conquista da América pelos povos europeus. Principalmente desse povo, no caso, o povo Asteca. E detalhe, foi maneiro? Foi legal? Foi bonito? Foi pacífico? Não. O canto triste. Portanto, houve mazelas para esse povo. No caminho jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, destelhadas estão as casas e, principalmente, vermelhas estão as águas. Ou seja, houve luta, houve disputa, houve guerra e, obviamente, eles perderam. E, aqui, nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Fica claro para a gente que eles não conseguiram conter esse avanço europeu. Por quê? É o que a gente fala da superioridade europeia em relação a esses povos. Uma superioridade social, cultural? Não. Mas, principalmente, do aparato bélico. Esses povos foram dominados por três fatores. Pela espada, pela cruz e pelo espirro. Por que isso? Porque esses povos foram dizimados com as doenças trazidas pelos europeus. Eles não tinham contato com essas doenças e morreram aos milhares. Pela espada, diretamente pelo que se trata, pela disputa. Por quê? Esses europeus tinham espadas, cavalos, arcabuzes, coisas que esses povos nunca viram antes. Portanto, trazendo aí uma superioridade ibérica. E, pela cruz, é pela aculturação. É pela imposição da cultura cristã para esses povos. Então, essa questão vai tratar do que é para a gente? Qual seria a melhor alternativa? O texto é um registro asteca cujo sentido está relacionado ao ou a tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Lara, onde você identificou tentativa frustrada? No que eu disse, o escudo não conseguiu conter a desolação. Ah, mas eu tenho dúvida das outras alternativas. Você pode olhar comigo? Posso. Está relacionada à tragédia causada pela destruição da cultura desse povo. Aqui, ele não está falando de cultura. Ele estava falando do espaço especificamente. É uma pegadinha. Você poderia até considerar, mas o texto não está tratando de cultura. Mas está tratando do espaço, das pessoas. C. Extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. Você até poderia considerar que isso acontecesse. Mas aqui, ele está falando cujo sentido está relacionado. Ele está falando dessa superioridade. Ele está falando dessa tentativa frustrada de conter e não conseguir. No caso, a B ainda nos parece a melhor alternativa. D. Dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados. Em nenhum momento, esse texto azteca, esse registro azteca, faz referência de solução da memória. Novamente, vou enfatizar isso. Está fazendo uma referência sobre essa tentativa que não foi acertada em conter a invasão europeia. E. Profetização das consequências da colonização da América. Também não. Então, continuamos aí com a alternativa B. Vamos olhar só para título de curiosidade os comentários dessa questão. A conquista da América pelos espanhóis promoveu a destruição das culturas locais através da disseminação de doenças, do processo de aculturação e da superioridade militar. Os versos transcritos tratam exatamente dessa ineficiência em resistir a um poder notadamente superior em virtude da utilização da pólvora, do cavalo e de outros recursos militares desconhecidos pelos aztecas. Galera, encerramos as questões de história do ENEM 2013 e do Caderno Amarelo. Ao longo desses vídeos, a gente pôde perceber que as questões, ora, eram mais complexas, ora, cobravam um pouco mais de conhecimento histórico específico e, às vezes, que você analisasse somente a questão proposta. Eu espero que, ao longo desses vídeos, vocês tenham conseguido identificar as dicas e que tenham estudado mais fácil olhar o ENEM 2013. Pessoal, fiquem conosco aqui no ProENEM. Eu vou estar com vocês novamente na resolução das questões de filosofia aqui no ProENEM. Continuem junto!